Oi gente, eu vou responder algumas perguntas, vou tentar ser rápida porque eu só tenho 5 minutos de vídeo, então eu vou errar tudo, mas enfim Você tem alguma tutelagem? Não? Já ligou pra alguém só pra ouvir a voz? Sim, eu amo fazer isso, eu faço isso sempre, gente Qual sua música favorita? Ah, tem várias Se você tivesse o poder de mudar algo no mundo, o que você mudaria? Os meninos, tipo, tirava todos os meninos Eu tô falando muito rápido, mas enfim, ai gente, eu tô me enfolando, eu quero fazer um vídeo, mas eu não tô conseguindo fazer um vídeo legal, gente, me ajuda Tá ficando chateada Eu não consigo fazer um vídeo legal, gente, eu tô ficando possessiva com isso, gente Eu vou fazer, tipo assim, 50 mil vídeos, eu tento fazer rápido, mas eu não consigo fazer rápido Mas não pode, cara, fica o cu Tipo, fica, se eu te, se eu falar coisa, vai, se eu falar devagar, vai 9 minutos e poucos E o vídeo não salva, porque esse aplicativo aqui, só pode gravar até 5 minutos E se eu gravar até 9 minutos, ele não deixa salvar Ai você salva o vídeo, você fica com aquela cara de cu Aquelas caras feias, entendeu? Porque você não tá com efeito, eu quero deixar preto e branco, porque minha cara é um cu, eu sou ridícula Ai eu boto assim coisa, eu vou ficar ridícula, gente, eu tô possessiva Gente, eu não consigo tirar, fazer um vídeo legal Um, 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 um sequer, entendeu? Fica arriscoso, todo Tô ficando com nervoso, ó, meu cabelo tá, ó Ó, como que meu cabelo tá, vendo? Tá um cu Meu cabelo tá todo molado, todo balançado E eu tô possessiva, gente Cara, me dá um nervoso, gente Cara, me dá um Ai, meu piercing Ó, saiu Ai, mas gente Cara, que nervoso Eu tô tentando fazer os vídeos Eu não tô conseguindo fazer os vídeos Não tô conseguindo Tá saindo tudo errado Tudo bolado Não tô conseguindo ler rápido Não tô Gente Tá me dando nervoso, gente Me ajudem Eu não tô mais aguentando isso, gente Eu tô chateada Chelle Martins tá se sentindo chateada Poxa Tomar aguada Cara, eu não consigo fazer Um 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 vídeo legal Sabe o que que é? Um Umzinho assim Um legal Não consigo Quando o vídeo sai legal Sai de nove minutos e poucos E eu não consigo gravar o vídeo Que eu mais quero gravar Cara, eu falo muito Tipo, eu tô respondendo os negócios Mas é muita coisa pra falar no vídeo Tipo, eu tento falar rápido Mas eu não consigo falar rápido Ai, gente Eu vou ficar Porra, eu tô ficando puta com isso Sabe o que que é puta? Tô ficando nervoso Cara Que nervoso Gente Cara, um vídeo legal Eu não consigo fazer um vídeo Sabe quando a pessoa tenta fazer um vídeo Eu quero um vídeo Um Um Sabe o que que é um? É um Cara Tô despedindo mais nada Tô despedindo um vídeo Um vídeo Um 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 Eu saio com a cara Legal Eu já sou ridícula Mas eu quero que a pessoa Essa cara saia legal Tá vendo? Tá ficando escroto Tô ficando várias caretas aqui Tá me dando nervoso Eu quero fazer um vídeo legal Mas eu não consigo fazer um vídeo legal, gente Eu fico Porra, você sempre com isso Me dá um nervoso Que puta Que porra Eu não consigo fazer Um vídeo legal Um 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 Vídeo legal Não consigo Porque me dá nervoso Gente, eu tô ficando possessiva com isso Possessiva, cara Puta que porra Eu não consigo fazer um vídeo legal Cara, eu quero só um vídeo Hoje eu quero um vídeo no meu coração Eu quero um vídeo Um 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 vídeo legal, gente Meu cabelo já tá todo passado Tá vendo? Eu tô ligando Eu tô virando Samara Ai, gente Mas eu não quero fazer um vídeo Eu vou chorar Eu quero fazer um vídeo legal Mas eu não consigo fazer um vídeo legal Porque fica tudo ridículo A minha cabela tá ridícula Hoje, olha Nem dá pra fazer Porque ela fica tão paixão Tá tudo ficando ridículo Gente, me ajudem, gente Eu quero fazer um vídeo legal Um Vídeo legal Um Sabe o que é um vídeo legal? É um vídeo legal Mas eu não tô conseguindo fazer um vídeo legal Todos ficam com cara de Cu Que nervoso Eu estou possessiva com isso, cara Estou Possessiva Estou Esplendamente Ai, gente Tchau Estou puta com isso Puta, puta, puta Puta Entendeu?